Foi. Aceita a Cristo E também o seu amor Aceita já Aceita já Que teu coração Se abra para esse tom Pronto para crer Pronto a receber Quase esta oração O silêncio do coração Dizendo Ó Senhor Eu te quero Eu te aceito Pela fé que eu dou Jesus Como só A dor Perdoa Perdoa-me Senhor Me enche com teu amor Agora Vem Jesus Eu te aceito Aceita E também o seu amor Aceita já Aceita já Aceita já Aceita já Que teu coração Se abra Se abra Para esse tom Pronto para crer Pronto a receber Eu te abenço Eu te abenço Eu te abenço Pela fé que eu dou Jesus Pela fé eu dou Agora Em Jesus Eu te aceito Eu te aceito Corta Eu gosto muito dessa Eu te abenço